Pois bem, esse é mais um vídeo aqui na Central Xbox, dessa vez pra falar de notícias sobre o Xbox. Esse quadro ainda não tem nome, então se você tem alguma sugestão para nome desse quadro, deixa aí embaixo nos comentários pra gente. O título desse vídeo não, não é enganoso. A Ninja Theory, a desenvolvedora por detrás de Hellblade, publicou em seu Twitter uma imagem de Senua, personagem principal do Senua Saga, Hellblade 2, o novo jogo exclusivo do Xbox Series X e S. A imagem foi revelada como um experimento de iluminação cinematográfica para o novo jogo da Microsoft. Obviamente, Hellblade ainda não tem uma data de lançamento definida, e na foto que você tá vendo aí, a gente pode ver o poder da nova geração com vários detalhes, como os fios de cabelo de Senua e o fundo desfocado, né? Ficou bonito demais. Ainda não temos maiores detalhes sobre Hellblade 2, mas assim que sair mais alguma novidade, eu trago pra vocês aqui na Central. E a Respawn Entertainment quer 120 FPS no Apex Legends no Xbox Series X e S, será que vai chegar? No Reddit oficial da empresa, a Respawn revelou que quer adicionar capacidade de 120 quadros por segundo no Apex Legends. Isso é algo muito desejado pelos fãs e pela própria equipe de desenvolvimento, porém, eles não podem prometer que a capacidade seja alcançada para o Apex Legends nesses novos consoles de nova geração, mas isso tá no topo da lista de prioridades deles. Você tá querendo jogar o Apex Legends a 120 FPS no Xbox Series X ou S? Conta pra gente aí nos comentários. Pois é, você quer saber quais foram os jogos mais vendidos do Xbox One e Xbox Series na última semana, na semana de 5 de fevereiro? Dá uma olhada porque tem um link aí na descrição desse vídeo que te leva para a matéria no nosso site, que lista os 5 jogos, na verdade os 10 jogos mais vendidos da semana passada no Xbox One e Xbox Series X e S. A 343 ou 343, as indústrias 343, ou seja, a desenvolvedora de Halo, está contratando para um novo projeto no universo de Halo. No site oficial de empregos da Microsoft, a desenvolvedora, que está trabalhando em Halo Infinite, já está abrindo vagas para um novo projeto no universo da saga Halo. Segundo essa vaga de emprego, a desenvolvedora está precisando de um novo produtor para ajudar a desenvolver um projeto novo no universo de Halo. Para a tristeza dos fãs da saga, nenhum outro detalhe do novo projeto no universo de Halo escapou. Será que é algum spin-off da franquia Halo? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Você estava ansioso para jogar o Prince of Persia Sand of Time Remake? Pois é, ele foi adiado novamente. No final do ano passado, o game já tinha sido adiado, né? E dessa vez a Microsoft anunciou que eles estão adiando o game indefinidamente, não tem data de lançamento definida. Segundo eles, o adiamento é para permitir que o jogo seja entregue de forma impecável. Deixa aí embaixo também o que você achou desse adiamento. E para fechar as notícias de hoje, a Activision confirmou que um novo Call of Duty será lançado em 2021. A gente ainda não sabe qual é a desenvolvedora por trás do novo título, né? A gente teve a Infinity Ward, que fez o Modern Warfare em 2019. Em 2020, a gente teve o Call of Duty Black Ops Cold War, da Treyarch. E todos esperam que agora em 2021, a Sledgehammer Games traga um jogo da franquia para a gente, mas ainda é incerto dizer isso. Enfim, esse foi mais um vídeo aqui na Central Xbox. Lembrando que além de seguir a gente aqui no YouTube, você também pode nos seguir lá no Twitter, no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades mais recentes do Xbox, Microsoft e Windows 10. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!